E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô jogando legal um Z1, novamente, e eu não tô lá na área militar como eu tinha dito, eu não consegui nascer lá de jeito nenhum, nascer lá perto. É... o que é isso? A única vez que eu nasci perto da área militar... Nossa, tinha um quad... nossa. Tinha um cara de quadriciclo aqui do lado e eu não vi. Bom, a única vez que eu nasci perto da área militar, eu tinha nascido na posição D6, eu acho. É... eu tava passando por uma rua e tomei um tiro, eu acho que de sniper, ou não sei que arma, tomei um tiro e morri. Acho que foi HS, o cara ficou falando em HS lá. Então... não deu, né? Mas a minha meta é ir pra essa área militar, já faz tempo que eu quero ir lá. Mas tá difícil. Ah, achei um mapa. Nossa, tinha um mapa aqui. Agora eu me dei bem. Então, tá difícil, né? Vamos ver se eu consigo aí. Quem sabe no próximo vídeo. Eu nasci aqui na posição G6... G5. Eu tava na G5. E... É... parece que aqui tem alguns loots bons. Agora eu tinha aquele player aqui, então eu acredito que ele já tenha pegado as melhores coisas. Nossa... Ai, tomei. Nossa, que su... Ah, tá difícil. Tá difícil. Olha isso. Não consigo jogar, não consigo. Bom, vou tentar mais uma vez. Agora eu tô no... Ah, nasci aqui de novo. Ah, que raiva. Agora eu não sei pra que lado era aquele negócio. Acho que é pra lá, ó. Vamos dar uma olhada aqui nessas casinhas. Opa, olha aqui, ó. Achei um rifle, mas não tem bala. Mas já é... Já é um avanço. Acho que aqui não vai ter nada. Opa, tem uma muniçãozinha aqui, ó. 9mm. Uma faca. Achei um rifle, pelo menos, né. Não tem munição, mas... A munição não é... Não é tão difícil de encontrar dessa arma. É difícil... É um pouco difícil. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que pra lá tem alguma coisa que é aquilo. Tem um monte de base aqui. E agora? É, eu vou dar uma olhada aqui pra esse... Ah, não vou dar uma olhada pra cá, não. Isso aqui parece que não vai levar em lugar nenhum. Parece que é uma rua sem saída. Eu vou ir pra esquerda lá, ó. Lá pra aquele lado. Opa, eu vi alguém falando. Sai, zumbi. Aqui, ó. Ah, pensei que era um player. Sério? Eu juro que eu pensei que aquilo ali era um player. Um bonezinho escondido atrás da porta. E eu tinha ouvido aqui falar também. Bom, vamos dar uma conferida aqui nesses acampamentos, esses negócios. Que às vezes tem alguma munição largada. Tá escuro e difícil. Não tem uma lanterninha aqui. Nossa, uma R15. Um monte de arma, hein. Só volta munição agora. Vou ficar com a R15 na mão aqui pra botar medo nos caras. Ah, eu vou pegar umas frutinhas. Vamos dar uma olhada naquela casa ali do lado. Nossa, parece que eu tô equipadão, né. Mas não tem nem... Um arco. Ah, isso aqui é melhor do que o meu... Do que o meu machado. Nossa, um bichato. Deixa eu sangrando. Aqui tem munição nessa casinha, pelo visto. Vamos ver. Ah, 9 milímetros. Garrafa, luva. Tem uma bandana aqui. Eu vou pegar. E vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que não vai ter mais. Opa. Ah, munição de... De pistola. Eu pensei que... Era até dessa arma aqui. Bom, então é isso. Vou sair dessa cidadezinha. Assim que eu encontrar mais alguma coisa aqui, eu volto. Vou... Vou seguir por aqui, ó. Bom, tô craftando aqui uma bolsa. É, já craftei. E vou craftar um arco e umas flechas. Eu já decidi pegar aqui. Aí já vai dar umas 4 flechas. Eu pego mais uma madeira aqui e já faço mais. E... Eu tô na posição F6, então significa que eu tô andando pra esquerda do mapa. Então logo eu vou tá lá pela posição B6. E aí da B6 eu vou pra B4, que é a área militar. É a maldita área militar. Vamos ver se eu consigo pegar mais aqui uns galhos. Então é só seguir por aqui. E que daqui a pouco... Daqui a pouco não, vai demorar um pouquinho. Mas talvez eu cortei o vídeo. Daqui a pouco eu chego lá, então. Ah, cadê o meu arco? Nossa senhora. Consegui perder meu arco aqui. Vou largar esse troço. Fazer outro arco. Ah, eu me esqueci que não tinha espaço e ele ficou lá no chão. Pronto, já craftei aqui umas flechas. Agora sim, então vamos seguir adiante. Bom, eu tô chegando aqui nessas casinhas. Eu vou dar uma luteada. Ver se eu encontro alguma coisa por aqui. Porque eu fiquei mal de vida, né? Então... Preciso de alguns itens. Ver se eu encontro roupa aqui pra rasgar. Ah, não tem mais nada, eu acho. É. O que eu tenho aqui não dá pra fazer. Não dá pra fazer nem uma regs, uma bandagem. Então eu tenho que achar algumas coisas por aqui. Eu tô na posição D5. Acredito que se eu seguir por essa estrada, então vou... Daqui a pouco... É, tá lá na área militar. Então... Pode ser que dê certo, né? Eu tô mal de vida. Tô todo... Todo ferrado, então... É... Espero que eu chegue lá na área militar ainda nesse vídeo. É, eu vou dar uma luteada aqui e depois eu vou pra lá, então. Galera... Galera... Olhem só. 7% de vida. Sem bandagens. Fui atacado por lobo todo o caminho, mas olhem só. A área militar tá lá na frente. Ai, ai. 7%... Não, tá 14% agora. Aumentou um pouquinho. Também eu não posso encontrar um lobo no meio do caminho. Não... Eu não consigo correr mais rápido que eles. É... Não sei se é por causa da estamina. Agora aumentou a estamina. Mas não tava conseguindo correr mais rápido que eles. E... Aquilo ali é um lobo. Treinar minha mira. Errei. Então, tava bem difícil. Eu cheguei aqui com 3% de vida. E usei aquela bandagem. Sorte que eu matei um zumbi. E peguei a... O boné dele e fiz uma bandagem. Porque senão eu estaria morto. Então é isso. Vamos ver aqui. Eu tenho que cuidar porque eu não posso passar por nenhum lobo aqui. Finalmente chegando na área militar. Depois de vários vídeos, né? Nossa. Acho que todo mundo já veio nessa área militar. Menos eu. Mas tô chegando aqui. Espero que... Não, não vou nem falar a palavra, né? Porque... Nossa. Vamos ver. Ela parece pequena assim, mas é bem grande. Tomar cuidado aqui se tem camper. Vamos ver. Eu tenho um sniper aqui. Vou dar uma mirada lá. Ó que massa. Se eu tivesse bala. Nossa, eu vou até escondido aqui. Peraí que a minha vida tá abaixo. Pra onde que entra? Acho que pra esse lado aqui não dá pra entrar. Olha só. Peraí que até vou tirar uma print aqui, ó. Deixa eu ver como é que pode ser. Ah, peraí. Assim, ó. Vai ser a... Vai ser a... A miniatura. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Só faltava eu levar um tirão aqui. Aí, aí sim. Vamos entrar aqui nessa área militar. Vou ir com o arco na mão porque nunca se sabe, né? Se tem um player desemparado, eu dou uma flechada nele. Mas também se tem player armado, eu vou pedir pra não me matar. Porque... É... Demora pra vir até aqui. Não é fácil. Sorte que eu vim pelas estradas certas dessa vez. Porque normalmente eu me perco. Mas tô me encontrando melhor agora no mapa. Bom, agora que vem a parte tensa. A entrada é mais pra lá. Da outra vez que eu vim... Mas eu não tava gravando. Eu entrei lá pela... Eu tava vindo lá daquela estrada. Lá de trás. Da frente, na verdade. Então... Eu me lembro que a entrada era ali. Ai, ai. Vamos ver, né? Tem um monte de tenda. Aqui já dá pra entrar, eu acho. É. Eu vou tomar muito cuidado aqui porque eu não quero... Eu ia chegar e tomar um tirão. Só o que falta. Bom, por onde que eu vou começar a lootear? Vou começar por aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí nessas tendas. Espero que tenha coisa boa, não sei. E agora? Será que dá pra ver isso aqui? Vamos ver. Não sei se aparecem os itens de qualquer jeito aqui. Aparentemente não tem nada. Eita. Nossa, atravessei o negócio. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Alguma coisa eu tenho que encontrar. Não pode ser que eu não vá encontrar nada. Já tô até com medo que não tenha loote nesse negócio. Todo esse trabalho pra vir pra cá. Só que falta não ter loote aqui. Será que nessas torrezinhas tem alguma coisa? Não, não tem nada aqui. Nossa, tô com um 20 de vida. Se eu caio aqui já era. Parece que nessas tendinhas aqui, nesses armarinhos, parece que não tem nada. Tem que dar uma olhada em algum local diferente, né? Quando vê, sei lá, tá bugado aqui, não dropa nada. Então vamos procurar aqui alguma coisa diferente pra lootear. Aqui, ó, nessas mesinhas aqui. Aqui tem umas caixas. Ai, ai. Pera aí, não vou... Eu não vou sair dessa área militar até encontrar alguma coisa. Opa, olha só. Ah, finalmente, olha aqui. Uma guile suíte e um colete. Nossa, eu já tava achando que eu não ia encontrar nada aqui nessa área militar. Olha só, que massa. Aí, tá registrado, agora tá gravando. Nossa, eu andei todas essas tendinhas aí e não encontrava nada. Aí, abri aquela gear e tinha uma guile e um colete. Eu achei, pelo... Pelo aquele meu vídeo lá, que os caras que me mataram estavam nos dois ou três de guile. Eu imaginei que eu estivesse dropando por aqui. Finalmente, então, encontrei alguma coisa boa. Ai. Ah, não. É sério isso? Não pode ser. Ah, se eu for pra lá, eu vou tomar tiro. Tem que arriscar. Ah, lá, ó. Ah, já era. Ah, não. Ah, não. Não pode ser. Sério, eu não vou mais jogar esse agãozinho. Até vou ver o cara vir me lutear. Matei quatro zumbis. Desgraçado, pra que fazer isso? Nossa, o cara... Há dois ainda. Maps e... Vírus, não sei o que. Tomara que tenha bugado o loot. Desgraçado. Sério, eu tava lá naquele lado, não tinha ninguém. Aí eu achei a guile e parece que veio o servidor inteiro aí pra mim, né? Bom, então até aqui, ó. Trinta e seis minutos. Gravando, correndo de lá até aqui. Pelo menos cheguei na área militar. Ó, ainda pegou a minha guile desgraçado. Cheguei na área militar, né, pra ver como é que é. Já sei que dropa guile ali naquela cabaninha. Espero que seja sempre ali. Mas os próximos vídeos aí eu não vou vir mais pra cá. Vou tentar andar aí pelo mapa. E... sei lá. Encontrar algum player aí, matar o diálogo de flecha, fazer alguma coisa, né? Porque... Tá muito... Sempre tentando vir na área militar, tá ficando chato. Então vou tentar fazer alguma coisa diferente. É... então é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.